Hoje aqui no canal eu quero compartilhar com vocês a minha receita de biscoitos de fubá É aquele biscoito delicioso, macio, que derete na boca Então fique comigo para conferir a receita E vamos iniciar adicionando 4 ovos inteiros 2 xícaras de açúcar Minhas xícaras são de 240 ml E vamos bater Agora vamos adicionar 2 colheres de sopa de manteiga Os ingredientes sempre em temperatura ambiente 2 colheres de sopa de banha de porco Se você não gostar da banha, pode colocar 4 colheres de manteiga Vamos misturar novamente Agora vamos colocar meia xícara de leite 1 colher de sopa bem cheia de salamoníaco 1 colher de sopa de fermento em pó 1 colher de sopa de essência de baunilha 1 xícara de polvilho doce 2 xícaras de fubá E vamos misturar novamente E agora com a massa homogênea vamos adicionar uma pitadinha de sal e farinha de trigo até dar o ponto de não grudar mais na mão Vamos continuar mexendo com uma colher grande e quando ficar pesado vamos sovar com a mão Agora vamos adicionando farinha de trigo e sovando com a mão até não grudar mais na mão E nesse ponto que ela não gruda mais na mão vamos modelar os biscoitos E a nossa massa está no ponto, vocês viram que é só misturar todos os ingredientes e ela já está boa para modelar os biscoitos Agora vamos tirar pedaços e modelar os biscoitinhos Vamos fazendo os rolinhos de mais ou menos 1 centímetro de espessura 1 centímetro de espessura e mais ou menos 10 centímetros de comprimento Vamos fechar eles apertando bem para ele grudar E vamos colocar na assadeira que eu já untei com banha, se você preferir pode estar untando com óleo Vamos colocar todos os biscoitos e levar a assar com o forno pré-aquecido a 200 graus Por aproximadamente 10 minutos ou até que você perceba que eles estão levemente dourados E os nossos biscoitos de fubá ficaram prontos Veja que macio eles ficaram e como rendeu Tenho certeza que todos vão adorar ali em sua casa Acompanhados com um cafezinho ou um chimarão são irresistíveis Espero que você tenha gostado demais dessa receita Não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele joinha se você gostou da receita Um abraço e até o próximo vídeo